Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei comentar sobre a ponteira russa Yana Sherban, que é a sua primeira experiência internacional na Itália. Então se acomode e bora para o vídeo. Um pouco conhecida no vôlei internacional e pelos brasileiros, a ponteira russa Yana Sherban, de 31 anos e 1,88m de altura, para sua estreia na Liga Italiana na próxima temporada, mais precisamente atuando pelo Casal Maggiore. A atleta que passou pelos principais times de seu país, tendo conquistado a Liga Russa, Copa Russa, Supertaça Russa e pela seleção, foi vício no Grand Prix de 2015 e medalhista de ouro no Campeonato Europeu do mesmo ano. Chega motivada a fazer um ótimo trabalho na nova equipe. Ainda à espera de resolver os últimos obstáculos burocráticos, a russa não vê a hora de se juntar às companheiras, como conta a entrevista a Matteo Ferrari para La Provincia. Desde a Copa do Mundo de 2002, vencida pela Itália, tenho um sentimento particular por este país. Me apaixonei pelo jogo dessa equipe e da minha jogadora preferida, Francesca Piccinini. Muitas vezes sonhei em poder jogar nessa equipe ou no campeonato extraordinário como o italiano sempre foi. Cortada nas Olimpíadas de Tóquio no Japão e não sendo escalada para o europeu, a ponteira resume sua carreira da seguinte forma. Tenho sorte porque tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores, de Seininger a Maricevi, de Kuziuching a Terzic. Devo muito a Kuziuching porque ele foi o primeiro a me chamar para a seleção nacional, mudando minha função de central para ponteira. Como jogadoras, admiro muito Jordan Larson e Fernanda Garay, atletas que conseguiram se manter no mais alto nível ao longo de suas carreiras, mostrando a qualidade de seu jogo. Utilizando a camisa de número 11, Sherban espera uma temporada sensacional com as novas companheiras de equipe. Ela comentou, será uma temporada inusitada, concluiu Sherban. E na minha opinião, interessante. Em primeiro lugar, porque vou respirar um novo ambiente, um novo país, uma nova equipe e uma nova liga. Tenho a certeza que vai ser um ano fantástico em que vou amadurecer e poderemos atingir os objetivos da nova equipe, concluiu a jogadora. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima.